Na escola Cláudia Ferreira, no bairro Marquês, muitos transtornos acontecem nestas eleições. Três sessões foram modificadas e colocadas em uma só e ainda houve muito problema na leitura das digitais. Nossa equipe também flagrou muito desrespeito à lei seca. Pessoas visivelmente alcoolizadas fazendo muito barulho, o que é proibido. O descumprimento à determinação representa crime de desobediência.